Música Não cheguei de avião não Quem inventou, graças a Deus, foi Santos Dumont Não me chama de aerovelha Aeromoça ovelha do Zé Pilim, não E hoje eu aqui na TVC vou mostrar Aonde o Santos Dumont viveu Ele só não inventou avião não Tem tantas coisas E quer saber mais? Ele é que nem você, eu, todo mundo tem superstições É agora na TVC com a minha encabe em Petrópolis Música E agora eu estou aqui na casa dele Do Santos Dumont Muita gente acha que eu sou velho Muita gente me bota apelido Dizendo que eu sou a primeira aerovelha Aeromoça do Zé Pilim Não meu amor, não sou aeromoça Não sou aerovelha E vou mostrar as manias As superstições Que Santos Dumont tinha Ele não só inventou avião não Ele inventou Até engasguei Ele inventou várias outras coisas Acho que até o relógio Agora tem escada que só desce Só entra com o pé direito Você vai entrar com o pé direito? Então você na TVC Você sempre vai estar com o pé direito Com a minha encabe agora na casa do Santos Dumont O que você falou para eles? Como é que fala polonês? Polonês São todos polonês Polonês Obrigado O que eles acharam da casa do Santos Dumont? Muito, muito legal Que é muito pequena Mas tudo em proporções perfeitas Não precisa mais que isso Agora na Polônia Eles sendo polonês Eles têm superstição? Ou seja, na Polônia Mamy jakieś Przekonania Na przykład O Czarnym Koc Como se chama? Czossondes Czossondes Tem? Tem Mas... Uma delas Uma superstição polonês É o gato preto Gato preto? Como é que fala gato preto? Olha Gato preto lá Roberto Castro Também tem medo De gato preto Como é que é Que fala gato preto? Se cruzar o caminho nosso Mas como é que fala em polonês Gato preto? Czarny Koc Czarny Koc Gostaram Eles vieram Gostou da minha roupa? Ela gostou da minha roupa? Muito, muito bem Ela pensou que meu peito era caído Não é Não O dela é Não O dela é Deve ser Deixa eu falar uma coisa O que eles acharam da casa de Santos Dumont? Muita gente fala Que o Santos Dumont Quem inventou o avião Foram dois americanos Mentira! Quem é? Foi o Alberto Senhor Alberto E lá também na Polônia Eles sabem que Quem inventou Santos Dumont ou não? Não Mas agora esse grupo já sabe Olha como é que é Fora do país Muita gente pensa que não Que não foi Santos Dumont Foi Santos Dumont sim Sim Agora eles descobriram que quem inventou o avião é o Santos Dumont Sim Sim, senhor Olha, muito obrigado Obrigado Cate, como é que é? Gato preto Czarnecote E como é que é? Muito obrigado em polonês Djenkuia Djenkuia-me Djenkuia-me Lembra outra coisa, né? Djenkuia-me Obrigado Obrigado Tchau, tchau Hello A casa é um grande sucesso aqui em Petrópolis Você pode ver que eu estou com uma família aqui Você como... Oi, tudo bem? O que vocês moram aqui, não? Não, nós somos São Gonçalo São Gonçalo Rio de Janeiro Rio do Rio do Rio Oi, e você está curioso, por que do Santos Dumont? É, porque eu sempre vi falar muito dele, né? Que ele era um grande inventor, né? Eu quero saber mais disso, né? É, não só o avião Ele, eu acho que inventou relógio, ele inventou... Acho que relógio de pulso, se eu não me engano Superstição Você tem alguma superstição? Ele, por exemplo, essa escada daqui Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Você subindo ela, você entra na casa dele com o pé direito Você tem esses grilos? Não, até que não Nenhum? Não, não Mas tem medo de andar de avião? Não Ela adora Não, eu amo Ela adora Era uma desculpa para andar Então, graças a Deus, São Gonçalo Ainda bem que ele inventou isso, né? E quanto é que é o ingresso? Então, a meia entrada é 5 reais E a inteira é 10 reais Bem, para uma faixa etária que nem a gente que trabalha Até que não é tão caro Ah, um perfeito E a cultura, né? Ele vai aprender, dividir com os colegas Passeio perfeito para as férias Você já inventou alguma coisa? Não Nada? Nada Mas tem vontade? O que você gostaria de inventar? Nada Nada, nem eu Eu inventei loucura Obrigado pelo carinho Obrigado E agora é essa escada Que a gente sobe Você pode ver que coisa interessante Começa Com o pé direito Santos Dumont Ó E vai subindo Quer dizer Você sempre vai chegar lá em cima Com o seu pé, ó Direito E assim vai Ó Vou mostrar, hein? Vou entrar na casa Com o que pé? Direito Só na TVC Que você entra com o pé direito Sempre Tá curioso? Daqui a pouco a gente volta Tchau 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 Rio de Janeiro Na memória e no seu coração Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você E quem vai me receber Aqui em Petrópolis Na casa dele Ele O Santos Dumont É um ator Daqui de Petrópolis Mas qual o seu nome? Meu nome é Alberto Santos Dumont Mas pra você Eu vou dizer um apelido que eu tenho na vida Silvio Costa Filho Ele incorpora O personagem Eu perguntei quem é ele? Não Silvio É o Santos Dumont O que que te levou A fazer esse personagem do Santos Dumont? Olha Isso Desde criança Quando eu vim aqui a primeira vez Eu senti que essa era uma casa mágica Eu como criança E mais tarde Como ator Um dia fomos fazer um vídeo Era só subindo Só minhas pernas subindo assim E depois eu ficava ali em cima E começou a fazer sucesso com as pessoas E alguém falou Isso aí dá certo E a partir daí eu comecei a pesquisar o personagem Escrevi algumas coisas E já faço há mais de 20 anos esse personagem Ele é ator Cria da casa Já foi pra São Paulo Rio Viajado Mas agora o personagem te banca a sua vida? O personagem você vive Do que o personagem te dá monetariamente? Não Só o personagem não Eu faço muitas outras coisas Mas esse personagem foi o que ficou Tanto que eu estou falando pra você E pra vocês Que há mais de 20 anos fazendo esse personagem Estudando Vendo Vendo vídeos Tentando captar a alma desse personagem Isso me deu muita coisa Quer dizer Mais do que financeiramente Me deu um sentido também maior Pra minha carreira de ator na vida E você já inventou Alguma coisa Na sua vida Sem ser O que o Santos Dumont inventou? Olha, eu acho que todo artista vive inventando A gente inventa mil situações Até pra gente sobreviver Pra gente voar Então eu já inventei algumas coisas Inclusive o próprio Eu inventei No aniversário dele Sair pelas ruas Pegar charrete Conversar com as pessoas Nas livrarias Na feira Ia pra feira Feira livre Apresentando o Santos Dumont Que era o aniversário dele Então eu vivo inventando Eu vivo inventando E ele não só inventou o avião Como inventou outras coisas Você pode mostrar o que mais ele inventou? Olha, muitas coisas o Santos Dumont inventou Algumas coisas as pessoas atribuem a ele Por exemplo, o relógio de pulso Sim, que virou até uma grande marca Uma marca carérrima Cartier Cartier Eu estou fazendo propaganda Que o Cartier nunca vai querer me bancar em nada Nem vai me dar um relógio Que o relógio já custa-se o olho na cara Não é verdade? Você já ganhou alguma coisa do Cartier? Não, também Não Mas na verdade Ele não inventou Ele era amigo do Cartier E pediu Como ele andava lá em cima Nos balões E ele precisava mexer em várias coisas A mão tinha que ficar tirando aquele relógio da algebeira E não dava certo Então ele encomendou ao Cartier Que fizesse um relógio Que existia Para as senhoras Como uma joia E aí ele inventou isso para os homens Ele pediu um para ele E pronto Virou uma moda Como com o chapéu dele Que amassou uma vez lá em cima Por causa Para apagar um incêndio E ele desceu Virou uma moda Ele era criador de modas Inventava as modas E muito Por que a escada Que só entra com o pé direito? Aí existia superstição naquela época Você na vida pessoal tem superstição? Ou você acapitou algumas superstições dele? Já que ele faz o personagem há 20 anos E incorporou o Santos Dumont Ele deve ter captado algumas coisas Por exemplo Tem gente que fala assim A mim Não passa embaixo de escada E a gente fica A gente guarda aquilo E fica uma paranoia E aí? Você captou alguma dele? É Dele Aqui Ele fez todo um projeto Quer dizer Ele pediu Ele encomendou o Pedro Renan Para fazer Utilização de espaço Tudo isso Daí esses degraus Mas o Santos Dumont Tinha algumas coisas mesmo Tinha algumas superstições Mas ele guardava para ele Mas ele tinha Mas quais mais? Bom, além disso Ele, por exemplo Não gostava do número 8 Ele não gostava do número 8 Ele dizia que esse número Não era muito É... Não dava sorte Tanto que ele fez vários balões Um, dois, três, quatro, cinco E pulou o 8 Entendeu? Aí deu um nome Então, isso é um aspecto Bem conhecido Das superstições De Santos Dumont É, mas não dá muito certo não As torres gêmeas Que o Bin Laden derrubou É... E lá nos Estados Unidos Você não tem um andar 13 Em nenhum lugar De Nova York Tem um número 13 Não tem E as torres caíram Mesmo que o número 13 Né? Então o 8 É o do... O meu é o 24 Por que será? Não sei Por que será Mas vamos continuar Eu só queria que você Me apresentasse a sua casa Ah, então por favor Não Você tem que fazer o seguinte Santos Dumont Você tem que falar assim TVC TV do Correio da Manhã Estou ensinando Santos Dumont Olha, hein Ele me ensinou A andar de avião Assim Me ensinou Não Eu ando na invenção dele Então você tem que fazer assim TVC Do Correio da Manhã Você é o nosso convidado Para entrar na minha casa De Santos Dumont TVC Ali Do Correio da Manhã Você é o nosso convidado Para entrar na minha casa A encantada A casa de Santos Dumont Por favor É Santos Dumont mesmo Você tem alguma dúvida? Vamos Mas a casa de Santos Dumont Não é tão grande Aqui é a sala É a sala Quais são os cômodos? Quarto e banheiro? Ali era o escritório Durante o dia E a noite Era o dormitório A governanta Dona Eulália Trazia o colchão Arrumava tudo em cima Do que durante o dia Servia como Para ele escrever A noite Era para ele dormir E a sala? Só isso? A casa então é pequena? Só isso Antes ela ficava atrás De um imenso bambual E ele ficava guardado Aqui dentro Porque aqui ele descansava Aqui era o alento dele Depois das viagens Ah, eu estou vendo Outras coisas Chapéu aqui O chapéu Esse chapéu Tem uma história É o verdadeiro? É, esse chapéu era Foi a família Que trouxe para casa Ofertou Esse chapéu Como outros Ele tinha muitos Aconteceu o seguinte Ele é todo amassadinho Assim, não é? Esse chapéu Ele estava em cima Num balão E começou a ter Um problema de incêndio A ameaça de incêndio Uma faísca e tal E aí ele Lá em cima Como eu vou apagar? Como eu vou apagar? Ele tirou o chapéu Balançou o chapéu assim E aí ele conseguiu apagar E enfiou o chapéu na cabeça Quando ele desceu Lá em Paris Lá No parque Ele desceu Todo mundo olhou Para aquele chapéu dele E falou Virou moda As pessoas compravam E aí ele passou A comprar O chapéu Que vem engomado E tudo Tirava a goma Do chapéu Amassava o chapéu E usava sempre E ele tinha uma coisa Toda vez que alguém Fosse fotografar Um jornalista Um fotógrafo Ele tinha que botar o chapéu Sem o chapéu Ele não fotografava Tomara que minha blusa Vire moda Não sou Santos Dumont Olha eu Santos Dumont Me apaixonei pelo Santos Dumont E aí E agora Daqui a pouco a gente volta Mais Aqui na TVC Na casa dele Santos Dumont Muita gente diz que Não foi ele que inventou Mas isso a gente vai descobrir Já já Me aguarde Rio de Janeiro Atração O ano inteiro Tem descanso Tem folia Noite e dia Alegria Sol e praia Diversão No prato Ou copo A festa O bar Museu O bloco Show Cultura História Gravado na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro Que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você O Santos Dumont O Santos Dumont É um personagem É um ator Convidado Que fica aqui na casa Às vezes Para entreter o público Para as pessoas tirarem foto Mas ele é o gestor O que toma conta Da casa Como você chegou a esse ponto Aqui para tomar conta Da casa de Santos Dumont Bom, Amir Primeiramente é um prazer Receber você aqui na Encantada Na casa de Santos Dumont No museu Eu trabalho na cultura Há muitos anos Tenho uma trajetória De mais de 20 anos Na cultura do município E agora encarei esse desafio De estar aqui Na casa de Santos Dumont Porque é o ano do Sesc Centenar Nós vamos comemorar 150 anos de nascimento Desse grande herói E a gente está aqui Trabalhando na melhor forma De gerir essa casa Porque a gente tem Um público muito grande Me diz o seu nome todo Para a gente botar o crédito E sua profissão Cláudio Gomid Eu sou advogado E professor na área De direito do entretenimento Cláudio Voltando agora A história Estou vendo que tem um colarinho Tem uma carta dele Tem várias coisas Aqui no acervo Isso tudo a família cedeu Tem alguém Quem é que está vivo Da família dele Que mora aqui em Petrópolis Olha, a gente recebeu Muita doação da família Diretamente E estão vivos Nós temos o doutor Jorge Dotsworth Que é morador de Petrópolis E é sobrinho-neto De Santos Dumont E mora E vez por outra Aparece Conversa com a gente Eu vou estar com ele Na semana que vem E é uma família Muito interessada E muito interessante De formas variadas Sobre a figura De Santos Dumont Agora Muita gente diz Que não foi ele Que tem dois inglesos Ou dois americanos Que falam Que foram eles Mas me falaram Que subiu Só meio metro E caiu Do Santos Dumont Ou não Ele é o verdadeiro Inventor do avião Sim Ele é o pai da aviação Eu posso dizer isso Com certeza Porque houve agora Muito recente Em outubro Um seminário Sobre aviação Na Coreia do Sul Na cidade de Seul Onde ele foi afirmado Como o pai da aviação Os irmãos Wright Tem mérito também Porque estudaram Assim como outros países Também estudaram A aviação Todos de certa forma Inspirados em Santos Dumont A diferença Do voo de Santos Dumont E dos irmãos Wright Que os irmãos Wright Usaram de uma catapulta Para voar E Santos Dumont Criou mecanismos Por isso O elemento De ser um objeto Mais pesado Que o ar E que voou E se manteve No ar Que maravilha Agora eu vi Que as pessoas Pagam 5 a 10 reais É um preço simbólico Mas para onde vai Essa arrecadação Para manter a casa Ou para alguma fundação Do Santos Dumont Não, não Toda a renda da casa É para manutenção da casa A gente tem muito legado De Santos Dumont E o museu Como os senhores Há de saber Tem a necessidade De preservação De reforma E de restauro Como esses livros Que é da coleção De Santos Dumont Que estão sempre Sendo restaurados E uma luminária Que foi presente Da princesa Isabel Diga-se de passagem Que Santos Dumont Sempre foi amigo Da família imperial Desde Paris Quando ela apresenteia Santos Dumont Com essa luminária A família imperial Já não morava mais No Brasil Por conta do exílio Mas ela se fez presente Com essa doação Para casa Gente, ele usou Essa luminária em quê? Aqui Ficava aqui em cima Ficava ali Mas a gente Claro Para preservar Exatamente Pode cair Exatamente E tem sempre Alguém que quer tocar Sempre Sim Estou vendo Que tem muitos cartazes É bom isso Que as pessoas Vêm Querem ser Peraí Para tudo Que mesa é essa? Ele era baixinho? 1,52 Gente Ele era Um baixinho Por isso que eu estou vendo A cadeira É tão baixa Isso A mesa Aqui era uma mesa De trabalho Aqui uma mesa De refeição E ali uma mesa De correspondências E projetos E ali a gente Expõe todas as cartas Que Santos Dumont Recebeu ou enviou Inclusive temos Uma carta muito importante Que é quando ele Envia uma carta Ao então presidente Getúlio Vargas Tá ali a carta Vamos mostrar tudo Mas então ele era baixinho Baixinho E o que ele fazia? Ele assumia Que ele era baixinho Ou usava sapato Não, não Ele assumia Que era baixinho E usava Dessa estatura Para o benefício dele A casa você vai ver No quarto Que é toda adaptada Para a estatura dele Eu estou chocado Eu imaginava Santos Dumont Aquele galã Porque ele é bonito Eu achava Acho Pelas fotos Sim Ele era um cara bonito Elegante Francês Com citaque francês Mas brasileiro Brasileiro Nascido Na cidade Hoje Santos Dumont Anteriormente A homenagem A ele Era cidade De Palmeira Hoje é Santos Dumont E ele era um homem Do mundo Ele nasceu Nessa localidade Foi batizado Em Rio das Flores Viveu em Ribeirão Preto E as invenções Outra escada E outra escada Que vai Para o segundo A casa é pequena Aqui é a sala E lá Aquela casa Que a gente vai subir Agora Mas você pode ver Pelos cartazes Não Para as pessoas Não arranharem Não estragarem Não quebrem Não, Amir Essa é a original O original O original Agora eu quero ver A carta Que ele recebeu Do presidente Getúlio Vargas Essa é a letra dele? A letra dele Mas está em português? Está em português Você pode ler o início? Informando Informando De Petrópolis Que Vossa Excelência Se digna Se agradece Com a sua visita Com a idade Com a idade É ótimo Com o tempo Ficou apagado Ali tem outra Tem outra Para os amigos dele Para o François Um detalhe Na assinatura dele Que é Alberto Santos Dumont Ele assinava Santos O tracinho De igual Dumont Porque ele fazia Com que a família Brasileira E a francesa Fossem a mesma coisa Então Santos Igual a Dumont Santos é da mãe Dumont é do pai Que é de origem francesa Que maravilha Que homem íntegro Quer dizer Que ele é brasileiro Brasileiro mesmo Mesmo Exatamente Exatamente Brasileiro nato Todas as invenções Dele tinham o nome De Brasil E o interessante Que quando ele Vem para Petrópolis Já a convite Da família imperial Se estabelece Nesse prédio Que hoje É a Universidade Católica E que era Um hotel Ele já vislumbrava Construir a casa dele Aqui E que ele chama De encantada Porque era o morro Do encanto Hoje é a rua Do encanto E ele sempre Quis vir para cá Então você imagina Em 1918 Uma casa Que já tinha Luz elétrica Tinha telefone E água aquecida Isso não era comum Tô bege Vamos lá Para o quarto dele Vamos ver como Santos Dumont dormia Daqui a pouco O Amin Kader Da TVC Volta direto Da casa De Santos Dumont Tá curioso? Quer vir de avião? Venha como você quiser Tô te aguardando Olha o sucesso Que a casa Do Santos Dumont Olha que a gente Mostra a casa vazia Que eles estavam lá fora Esperando a minha gravação Educadamente Ninguém invadiu Mas agora Todos invadiram Curiosos O que que Santos Dumont Representa pra você? Cedo De avião Acho que é muita história Já andou de avião? Já E gostou? Adoro Então agradece a ele Como é que é a família? Qual o seu nome? Sim, Janaína André Maria Fernanda Giovana Moram aonde? Curitiba Curitiba? Sim, sim E vieram pra cá Olha como Santos Dumont Atrai Olha, Curitiba É um frio, né? Mas aqui também é frio Me diz um negócio Qual a pergunta Que você faria Pro Santos Dumont? Difícil Um homem que é muito A frente já, né? E olha quantos anos tem Que ele morreu É verdade Eu perguntaria assim Porque você viu Que você entrou de pé direito Na casa? Superdição Não é Não é supersticioso Não é? Não Agora aqui você pode Obrigado, gente Eu vou aqui perguntar Quem é de Caxias? Eu escutei cheirei É você? Não Quem foi de Caxias? É você Grande Rio Olha que Caxias presente Aqui em Petrópolis Qual é a curiosidade de Santos Dumont? Curiosidade Foi o que motivou ele A fazer Toda essa invenção dele Você inventou alguma coisa Na sua vida? Ainda não Quer inventar o quê? É muito difícil Inventar alguma coisa Que a maioria das pessoas Já inventou A grande parte das coisas, né? Então, mas Quando a gente percebe Toda essa invenção Que foi feita Inventar casar com ela A invenção Ele vai casar contigo Meu amor Essa é a invenção Ih, ela é bonita Arrasou Ficou vermelha Ai, fiquei com vergonha Parece uma aeromoça, né? Olha, a aeromoça Nunca vi uma aeromoça Velha, feia Que nem eu Que eu já fiz Esse personagem No Tom Cavalcante Já era velha Obrigado Qual é a curiosidade Que você viu aqui? Olha, eu acabei de chegar Então, eu ainda não Consegui ver muito bem Mas, é Eu queria saber Se ele realmente morava aqui Ou se era uma casa de verão Não, a casa dele Ele fez essa casa Ele construiu essa casa Nós mostramos tudinho pra você Agora, eu vou subir Que eu quero ver A cama de Santos Dumont Tá curioso? Eu também Será que... É... Como eu posso... King Size? E aqui, ó Na casa de Santos Dumont Aqui em Petrópolis O Amin Kader Volta daqui a pouquinho Porque Santos Dumont Era rico Mas eu não sou não A gente tem que faturar Chama os comerciais Não é? Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso Tem folia Noite, dia Alegria Sol e praia Diversão No prato ou copo A festa O bar Museu O bloco Show Cultura História Gravado na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro Tem o Rio de Janeiro Que você já ama E o Rio Que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado Do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você Vê como foi rápido Comercial é que segura a vida da gente E aqui eu tô saindo Do quarto do Santos Dumont Porque Ali Vou mostrar pra vocês A réplica Do 14 bis Que ali Virou Tipo um museu Pequeno Que vem de Bijuterias Alguma coisa que lembre O Santos Dumont Mas que tem a réplica Do 14 bis Tipo original Menor Que o 14 bis Não caberia aqui No Quarto Que era da Eulália Que era tipo uma camareira Uma serviçal dele Como já contei Que não existia cozinha Ela não era cozinheira Sim A serviçal dele Porque ele era milionário Ele é rico Muito rico A comida Vinha do hotel Pra servir ele E quem botava a comida Pra ele Era a dona Eulália Que devia ganhar Muito bem Não é meu bem? Então vamos lá Ver o 14 bis Vem voar comigo O Santos Dumont Era tão obcecado Por alturas Olha o tamanho Da cadeira Que ele chamava Os amigos Pra jantar Comer E tinha que subir Aqui nessa escada Gente 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 A cadeira É mais alta Do que eu Eu acho que Eu iria ficar com vertigem Depois do jantar Não é mais uma boa comida francesa Numa mesa dessa Só mesmo Santos Dumont Pra viver nas alturas Não é verdade? Agora eu vou mostrar uma réplica Do 14 bis A sala está fechada Mas eles vão abrir pra gente Tá? Se vocês quiserem ver Família Vem ver comigo Agora tem a réplica Do 14 bis Qual o seu nome Amiga? Bruna Bruna Por que fica fechado? É Nós vamos utilizar a sala Pra colocar alguns materiais Da obra Da nossa reforma Normalmente fica aberto Fica aberto pros turistas Então eu tô convidando a família Aqui ó Pra entrar Porque eles não iam abrir não Porque tá fechado Mas vai abrir pra gente Então você também é nosso convidado Pra ver a réplica do 14 bis Vamos De repente eu saio voando daqui O que que você acha? Ah é pequeno gente Vem família Olha 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 Ai gente eu morria de medo Deus me livre Olha aqui Não Agora aqui Essa é a réplica Do 14 bis Gente perfeito Dá vontade de voar né Eu que voei de asa delta Vem cá querido Você já voou de asa delta? Já 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 Dá um medo não dá? Não Nenhum Eu morri de medo Não Não Eu fiz asa delta Mas agora deve ser uma maravilha Eu acho que a emoção na época do primeiro voo Era muito maior do que pra gente Vem aqui mostrando Mas trazendo a ideia de Santos Dumont Descrever aviação Preparar cada um desses itens Isso é muito importante Hoje Muito da mecânica dos aviões Segue a estrutura criada por Santos Dumont Viu Tiveram vir a aula Gostaram família A família de Curitiba Gostaram Sim Vocês vieram de avião ou de ônibus? Avião e no aeroporto de Santos Dumont A gente desembarcou e vamos embarcar Ah do Rio de Janeiro Sim É verdade Santos Dumont Não existe melhor pouso eu acho né É incrível É incrível Você vê o pão de açúcar A Baía do Guanabara é sensacional É verdade Eu sou lá do Rio É verdade Eu estou no Rio Petrópolis é Rio de Janeiro Obrigado queridos Obrigado Vamos comigo O que que você achou do quarto do Santos Dumont? Incrível né É grande a cama que eu estou curioso É de size Não É pequenininho Ele é pequenininho Ele tem um metro e meio É verdade O que que é um metro e meio? Eu tenho um metro Acho que quase da altura dele É Um pouquinho maior Um pouquinho maior Gente Santos Dumont é o tamanho dele Eu adorei o cabelo Se Santos Dumont te visse com esse cabelo meu amor Ele ia botar tirar o chapéu e pintar o cabelo Gostou da casa? Muito bonita Muito bonita A casa é pequena Básica E agora nós vamos entrar no quarto Agora olha Olha quanta Porque é tão pequena Olha aqui Máximo permitido Só seis pessoas Olha Essa escada é verdadeira? É verdadeira A escada é verdadeira É Porque ele estava me contando que a governanta dele tinha uma governanta Dona Eulália Chique Dona Eulália Isso Olha Dona Eulália era chique E ela vinha por aqui Ele subia Isso Ele subia Aqui nos fundos Que hoje é o centro cultural E ela atendia o Santos Dumont Na arrumação da cama Nos cuidados da casa Lembra Que a gente estava ali embaixo Olha como a casa é pequena Aqui A gente estava ali embaixo Na sala de destaque Mostrando uma carta Para o presidente A luminária Que a princesa Isabel Deu Está aqui embaixo E aqui é o quarto Aqui é o quarto Uma sala de Um escritório Com a cama A cama era aqui em cima A cama era aqui? Espera aí Então ele Olha como ele era acima do tempo Ele foi o inventor do loft Loft é aquele Aquela Quartos Sim, sim É um quarto pequeno Um apartamento funcional Que ele criou aqui Uma casa funcional Ele tinha aqui A cama Que virava durante o dia Uma mesa de escritório Muitas gavetas Como vocês podem reparar O armário Ele era um homem Que gostava muito De sapatos Aí tinha os sapatos dele aqui Os cabides Temos só três para expor E é tudo real Tudo real Tudo da época dele Tudo Tudo original Tudo o Santos Dumont Tem digitais dele Digamos assim Meu Deus Agora não toque Porque para preservar As gavetas Não abra a gaveta E o telefone real Real O telefone real Real E aqui ele ó Santos Dumont E o telefone real E aqui a cama dele Como eu falei Ele só tinha um metro e meio Nessa cama Não dá nem para Quem cabe você De casa para dormir É uma cama Parece infantil Olha o casal chegando Gente já para visitar Oi tudo bem Tudo bem Você é aerovelha Aerovelha Não né Oi Aerovelha Não E ele quem é Santos Dumont Não né Não Quer comer alguma coisa Eu sou a aerovelha Da casa Vou mostrando aqui E o telefone É preservado Né Então você acionava Esse mecanismo Número 11 Você falava com o Santos Dumont O número dele era 11? 11 O meu é 24 Vem aqui Quero mostrar o que O banheiro Gente para Entra Entra Não para Olha aqui Olha o chuveiro Não para Tudo Quer dizer que puxava aqui Isso Tinha um mecanismo Entra aqui Pode passar Tinha um mecanismo Que misturava água quente Com água fria Ele fazia um balanço E ela saia pelos furinhos ali E era água aquecida Detalhe que esse boiler Já é conhecido nosso Nos dias atuais Então você vê Que o que ele produziu Tornou uma inspiração Para os banhos De gás natural Que a gente tem em casa E o elétrico também Olha que coisa louca Aqui a gente tem que colocar Isso proibido usar Porque há pessoas Que pensam que podem usar Creia nisso Mas é tudo preservado A pia original Pia original Original Tudo original A casa acabou É uma casa É um loft É uma casa pequena Você pode ver que Não tem tanta ostentação Ele poderia ter construído Três andares Dez andares Agora eu vou mostrar A casa Da Eulália Eulália Um detalhe importante Para você ver A forma como o pai Doutor Henrique Dumont Incentiva Ao filho Então um trecho da carta Que ele diz assim Vamos ver se você Se faz um homem Prefiro que não se faça Doutor em Paris Pois é um lugar Muito perigoso Para um jovem rapaz Você procurará Um especialista Em física Química Mecânica E eletricidade Estude essas matérias E não se esqueça Que o futuro do mundo Está na mecânica Imaginando os senhores Sendo uma família Muito abastada Que tenha um pai Que escreva nisso Imagina em 2023 Um pai Com todo o dinheiro Que ele tinha Um jovem Que a gente conhece Recebe uma situação dessa Como é que seria Esse jovem hoje Ele inventou o avião E aqui Vou ficando por aqui Com esse fundo De imagem Em Petrópolis Na TVC Esta é a pintura Original Ah é Espera aí Esta é A foto original É o quarto de dormir Que você pode ver De Santos Dumont Mas uma coisa Que me chamou a atenção Eu vi o banheiro Eu vi o quarto Eu vi a sala Eu não vi uma coisa Será que por isso Que ele era magro Esbelto Eu não vi a cozinha Então a mim O Santos Dumont Quando criou essa casa Ele pensou na praticidade Para ele viver A vida inteira Ele veio para Petrópolis Hospedado Nesse hotel O Palace Hotel Como a gente já falou E ele servia Dos serviços De gastronomia Do hotel Para servir ele aqui Então ele Consumia Do que o hotel Vinha para ele Serviço a francês Obviamente E ele não precisava De cozinha E a dona Eulália Fazia A vez de organizar A casa Então eu vou fazer Uma pergunta Que não quer calar Ele era rico Rico? Muito rico Muito rico Então a família dele Até hoje Vive do dinheiro dele? Não necessariamente Do dinheiro Que Santos Dumont Deixou Porque isso já foi diluído A casa foi doada A municipalidade Outras funções Já foram acrescentando Porém ele é um homem Que quando foi Para Ribeirão Preto O pai trabalhou Com todo o desenvolvimento Do café e do açúcar Então era um homem Próspero Santos Dumont Era milionário Meu amor Que ele Por isso que não tem cozinha Serviço Vinha do hotel E só comida Francesa Tá bom pra você? E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da matéria Eu amei Muita curiosidade Que vida luxuosa E simples Do Santos Dumont Que se eu tivesse o dinheiro Do Santos Dumont Essa casa Não seria um quarto Sala E banheiro Sem cozinha Seria uma mansão Triplés Com piscina Muita champanhe Chandon Devia ter Mas não tinha piscina Você pode ver Que o Santos Dumont Mesmo rico Mesmo inventando aviação Tinha uma vida simples O menos é mais O menos é mais Até a próxima TVC A TV do Correio da Manhã